O que é o Jogador Presta? O que é o Jogador Presta? Menos comédia e mais um drama de contemplação Mas eu fui tento deixar de lado algumas coisas Vários bonelli, muita Júlia, muito de Landog Algumas, principalmente dessa Júlia Eu acabo nem fazendo vídeo Ele vai direto para o canal lá do Resenhas Mitológicas Que é onde eu faço resenha Resenha escrita mesmo, só do material da Mythos Então, teve bastante leitura Mas não teve nada que tenha me desagradado Tanto para colocar numa balança Então, foi mais difícil de fazer E aí eu selecionei algumas coisas Aqui acho que eu estou até roubando Eu tenho uma a mais dos melhores Mas, vamos lá Eu trouxe Icon, Icone Heroes Welcome Do selo Milestone Ou da editora Milestone lançada em 93 Tem o Chai A Terra Sem Raízes Foi um dos primeiros vídeos que eu lancei No mês sobre mitologias Originárias A mensal do Superman Sempre que eu leio a mensal do Superman Ela acaba entrando Tem o Batman Um Dia Ruindo dos Duas Caras E tem o Ken Parker, número 11 E agora eu desafio vocês A saber qual vai ser a pior leitura Que eu vou deixar para o final Então, vamos ver o que eu pego primeiro Vamos começar com o Chai Chai, A Terra Sem Raízes Do Fabio Gimowski Ela é do selo ou da editora Urucum Essa aqui é uma releitura Do primeiro quadrinho Que o Fabio Gimowski faz Nessa temática indígena Nessa temática que ele vai para o Acre Faz uma imersão No local Com povos Ouvindo histórias De povos originários E conta justamente a história De uma pessoa De um descendente De uma aldeia Que teve que sair Por causa das guerras Por causa das Na verdade Por causa das guerras Com um homem branco Ele A família dele fugiu da aldeia E aí o pai dele Sempre quis retornar O avô dele Que fugiu O pai dele sempre quis retornar E é justamente o carinha Que se chama Ícaro Que acaba voltando Aqui a gente vê Uma Aqui a gente vê Uma história bastante crítica Sobre as invasões Que as terras indígenas Sofrem no Brasil Invasões físicas Invasões culturais Que estão destruindo Essas populações E vai mostrar Toda uma trajetória De resgate De retorno Dessa pessoa Para a sua cultura É uma história bem legal A primeira história Que ele faz Que o Jimowski faz Isso aqui é uma releitura É o Samauma Estou olhando aqui para cima Porque ela está Lá em cima Samauma eu já fiz Vídeo aqui no canal E tem o Tchai Eu fiz vídeo também Bem legal Esse é o quadrinho nacional Que eu separei De melhores Desse mês de junho Em segundo lugar Na verdade Não tem ordem Mas Bem Não é segredo Que Superman Eu gosto pra caramba O melhor mensal Disparado Que a gente tem atualmente Na Panini É Superman Que traz A história do Superman A história Do Superboy Ou O Superman John O John Kent E infelizmente A legião dos super heróis Que é o que Deixa Coloca a história Para baixo E aqui tem as edições 15, 16 13, 14, 15, 16 Que vai mostrar o fim Da saga E principalmente O grande carro-chefe O fim da saga Do planeta bélico Do Qual que é o nome? Do mundo bélico Contra o Mongo E tal Essa Essa história Que é escrita Pelo Philip Kennedy Johnson E aqui a gente tem Vários desenhistas Mas O Philip Kennedy Ele traz Uma narrativa Que Vai Mergulhar fundo Em quem é o Superman Qual que é a essência Do personagem Ele aqui Nessa página Que eu estou separando Ele está dando porrada No Mongo Mas ele é muito mais Do que um ser De super força A força dele Na verdade Está nos seus ideais E é isso Que mesmo Num planeta Distante E sem os poderes Ele vai Influenciar Ele vai inspirar E esse Valor inspirador Esse poder inspirador Do personagem É o que vai Transformar E é o que faz O Superman Ser o Superman É uma história Bem legal Além disso Tem a história Do Do John Kent Aqui O retorno do Kal-El Já é a primeira história O retorno dele A história do John Kent Tentando se virar E tentando Se provar Como o novo Superman Já que o pai dele Está distante Também está Interessante Ela é mais fraca Não é ruim É do Tom O roteirista Tom Taylor Mas é a mais fraca Que é do Do pai dele E a última história Que é da Legião dos Super-Heroes É o Bendis Fazendo Um beabá Não está Ruim Como várias fases Que ele passou Principalmente na DC Mas é uma história Bastante esquecível Que ninguém vai lembrar Assim que terminar Assim que fechar a revista É Nesse 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 peso É até difícil Falar que É a melhor Edição É a melhor Mensal Porque Legião dos Super-Heroes Realmente puxa Para baixo Mas puxa Para baixo Para um meio Ela é medíocre Só Ela é mediana Ela é esquecível Ela não empolga Mas não é ruim Como parte do trabalho Do Bendis Na DC Superman No final Como é que chama O Apocanipse O Mundo Bélico A saga do Mundo Bélico E a história Do John Que é que é O retorno De reunião Superman De Sonaficalel Então eu faço Esse vídeo Sem roteiro Então desculpa Pelas Gaguejadas São realmente Bem legais E acho que vale a pena Se vocês estão Atrás de uma mensal Gostam de ler mensal Embora está tudo caro Ultimamente As histórias Do Superman Essa revista É bem É bem fora da curva Vale bastante a pena Dela A gente vai para um óbvio Que é o Ken Parker Não dá para falar mal Do Ken Parker Aqui a gente tem duas histórias Essa daqui Número 11 Ela foi publicada Em dezembro de 2022 Eu li só agora E tem as edições Aqui nem está Mas são as edições 11 Então é 20 Acredito que seja 20, 21 Não 21 e 22 Já que é o número 11 E tal E vem de duas em duas E já está nos anos 70 Ainda está em 78 Provavelmente 79 no máximo E a história que eu quero destacar Embora eu tenha gostado A primeira A primeira é bastante interessante Mas a segunda Que aí o Berardi Ele faz junto com o Matero Com o Matero Os Roteiros E o Giancarlo Sandrini Faz o roteiro Chama Incêndio em Chattanooga E aqui a gente vai ver Uma história Bastante Bizarra Que é numa cidadezinha Onde o Ken Parker Está junto com o pessoal do exército Para fazer compras Basicamente ele foi fazer compras Então ele está esperando Um dia para voltar E as coisas chegarem Só que no meio disso Começa a ter um incêndio na cidade Tem brigas Aí tem um incêndio na cidade Tem uma sequência Por causa do incêndio Bem legal Da narrativa Chama bastante atenção Principalmente se pensar Isso aqui foi lançado No final dos anos 70 Onde até as revistas Da Bonelli Elas eram bastante Convencionais Na diagramação Então ela traz um ritmo Completamente diferente E aqui o desenhista Leva todos os louros E no meio desse incêndio Que tem uma narrativa legal O incêndio é só um subterfúgio Para um assalto a trem Assalto a banco Isso vai se desenvolver A mais e mais questões Incêndio Chatanuga Foi bem interessante Bem imersivo Uma história de ação Bem legal E que dá um contrapeso Ao julgamento de Deus Que é a história de um militar Que está sendo Ele está sendo levado Pelo Ken Parker Para uma cidade Para ser julgado Por um estupro Que ele cometeu Estupro seguido de assassinato E a gente vai tentar descobrir Se ele matou mesmo a mulher Se ele estuprou mesmo a mulher Se foi outra pessoa A opinião pública Contra ele Então uma cidade Quer matar ele Vai atrás Tem um caçador de recompensas Que vai atrás Então são várias historinhas É uma história bastante dramática E mostra o O Ken Parker Acho que é uma pior situação Que ele podia estar Errando, inclusive Enfim Mas eu fico um chatanuga E a outra melhor Acho que não era também Difícil de saber É o ícone O ícone aqui Do Andy McDuff Com o Mark Bright Então são as oito primeiras edições Esse encadernado Não foi lançado aqui no Brasil Na verdade Quase nada Do selo Milestone Foi lançado Agora A DC está reintegrando O universo Milestone Para o universo DC Ou pelo menos Refazendo as histórias Trazendo de volta Reimaginando Novos autores Estão trabalhando Então tem o Super Choque Que é o carro-chefe Mas tem o Hardware Tem o ícone Com a Rocket Também saindo Nos Estados Unidos Então tem três anos Já tem de histórias E aqui no Brasil Começou a sair Ou já encerrou Pelo menos o Super Choque E está anunciado Que vai sair as outras edições Pelo menos Da primeira temporada Espero que faça sucesso E a Panini traga para cá Porque é uma história muito legal É um cenário Um universo muito interessante Bem, conheço o ícone E o universo Milestone De uma minissérie Que foi lançada nos anos 90 Lá no Superboy Foi um crossover Com Superboy Superman Que é o Quando Mundos Collidem E desde lá Eu sempre quis ler Os personagens Aqui a Magnum Force Chegou a publicar A primeira história do Hardware A primeira história do ícone E só É uma editora também Bastante desconhecida E bem E com o tempo Consegui adquirir Essa edição do ícone E foi através dela Que eu vou mergulhar Completamente Eu vou trazer vários e vários Vídeos Sobre o selo Milestone Então próximo mês de julho Esperem vários vídeos Do Milestone A começar por terça-feira Para quem está vendo o vídeo No momento que está saindo Vou gerar um spoiler Vou soltar o vídeo Comentando o mais recente Que é a minissérie Do Do Superchoque Foi lançada agora em 2022 A Panini lançou Enfim O ícone Depois tem um vídeo Específico sobre ele Eu gostei bastante da história É basicamente Apresenta um cenário Embora o Hardware Tenha vindo primeiro O ícone Ele vai mostrar Um universo Onde As histórias de super-heróis Elas se passam Numa cidade chamada De Dakota Ela tem Essa A gente Nessa história específica A gente é apresentado Por um personagem Que é um similar Ao Superman Só que é um Superman negro Ele chega com a sua nave Na Um Exilado Do seu mundo No planeta Terra Mas ele cai Em 1839 A primeira Pessoa Que encosta Na cápsula dele Ela O DNA Dessa pessoa Transforma ele E transforma ele Num humano Num humano negro Já que ele cai Num campo de algodão E aí tem Todo um desenvolvimento Que vai mostrar Nessa primeira edição De um histórico Que esse personagem Viveu Durante Durante os últimos 200 anos Com superpoderes Nas sombras Até que ele conhece Uma garota Que tenta roubar A casa dele Mas Não rouba Obviamente Mas se transforma Na sidekick Que é a Rocket E aqui também Tem todo o drama dela O O Iconi Ele é um cara Por causa do tempo Não sei o que ele fez Nesses últimos 150 anos Além de Participar de guerras E tal Mas ele enriqueceu bastante Ele é um rico Que vive isolado Na cidade Faz as suas Benfeitorias Mas fica na dele A Rocket Ela vai pegar muito A essência Desse universo Que é a essência De trabalhar Com a questão racial E com a questão social Ela é uma garota negra Pobre De 15 anos de idade Que tem sonhos Mas Vários Vários desafios Aparecem pela frente Ser super heroína Acho que é a parte mais fácil Da vida dela Enfim Muito legal Olha só um pouco da arte Isso aqui foi lançado Em 93 Originalmente Esse encadernado De 96 Já pela Pela DC Enfim Em vídeos específicos Eu comento melhor Sobre essa Sobre essa história Sobre os personagens Sobre a própria editora Mas é É legal Acho que vale a pena Ir atrás De forma Física Ou digital Se vocês puderem Enfim E o pior Já deu pra perceber Que ficou pra Batman Um dia ruim Duas caras Eu fiz um vídeo Também Não foi ao ar Ainda Com Batman Ruim De duas caras E pinguim O pinguim Ele começa Medíocre E depois Ele me surpreendeu Com as Com as escolhas Que foram feitas O Duas caras O Duas caras Da Marico Tamaki Ele começa Mais interessante Com diagramações Mais interessantes A própria Jodi Belair Com suas cores Também Elas são legais Mas É uma história Qualquer É uma história Completamente esquecível A gente vai Girando as páginas Esperando Alguma Alguma questão Mais interessante Mas é só mais uma história Do Duas caras Conta um pouco da origem dele Não dá nem pra ver Perceber Qual que é o dia ruim Já que a proposta É tentar fazer Essa Essa ideia De um dia Que destrói tudo Não dá pra perceber Qual foi esse dia Do Duas caras Na verdade Do Pinguim também Não Do Pinguim Talvez concorra Antes da revista começar Porque tudo parece dar certo Pra ele Aqui É É mais do mesmo Enfim Essa Eu trouxe Eu coloquei ela Porque como eu disse No início do vídeo Eu não encontrei Nenhuma história Ruim Ruim Eu gostei De tudo Que eu li Inclusive Tem várias coisas Que eu não consegui Colocar nesse vídeo Pra não ficar ele enorme E não falar de tudo De novo Mas Pra escolher uma pior Eu fiquei com essa Que ela é mais ou menos Ela não é A pior coisa do mundo Mas ela é bastante Ok Principalmente se eu comparar Com o Charada Que foi o Charada O primeiro volume Dessa coleção Foi bem legal Enfim Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assine o canal Assine o chapéu No preço do Facebook Me sigam no Instagram Na arroba Pra sugaudio Eu falo sobre filmes e séries Tem o link da Amos Qualquer compra O link da Amos Onde dá muito canal Todas as revistas Se encontram por lá Até o ícone As revistas da Amos Então vocês encontram por lá Tem o Fortaleza Quântica Que é um podcast Que eu faço com o Rafael Do Multiverso 38 E outras pessoas Convidadas Então procure o Spotify Correio de qualquer outro Agregador de autos Em episódios atemporais Dá pra escutar qualquer um Porque tem várias recomendações E são bem interessantes E é isso Eu vou ficando por aqui Comentem Qual a sua melhor leitura Qual a sua pior leitura do ano Vocês leram alguma coisa Dessas que eu apresentei? Vocês querem que algum Desses vídeos saia mais rápido? Tem dois, né? O Superman já saiu O Chai também já saiu Mas todos os outros Que eu comentei Não foram ainda pro ar Então se vocês quiserem Alguma ordem de preferência Até posso fazer isso Então é isso Comenta aqui A gente com mais comentários Até mais E bons quadricos